A banda sangipana The Baggios fará um show único em comemoração aos 10 anos do seu segundo álbum de estúdio, o Sina. E é sobre esse show que nós vamos falar aqui com o Julico, ele que é o vocalista do The Baggios. Julico, primeiro fala na importância desse álbum Sina, o segundo álbum de estúdio do The Baggios. O Sina tem uma importância muito grande por ter sido um álbum construído com muita raça, uma guerrilha ali juntando os amigos aqui no estúdio em Aracaju, para juntar os equipamentos, fazer as coisas acontecerem da melhor maneira. E eu acho que foi um álbum também que a gente flertou mais com a música brasileira ali depois do primeiro álbum. Tem o Shot, tem um pouco do Afrobeat, tem a metaleira meio baião também no meio. Então eu acho que teve essa importância da transição do Baggios mais roqueiro para um Baggios um pouco mais brazuca, né? E foi um álbum também que repercutiu bastante, saiu na lista da Rolling Stone, como nos 25 melhores músicas daquele ano. Ainda dá tempo de conseguir o ingresso? Ah, vocês podem conseguir o ingresso no Simpla ou você vai lá no perfil da banda no Instagram, lá tem um link para você comprar o ingresso. Para encerrar, será que a gente pode ouvir uma palinha do que tem no Sina, que vai acontecer no show? Vou tocar a música Domingo, sim. Não sei por que partiu sem Botafé Não te fiz nada, não sei qual é Você sequer mediu o meu sufoco E a cada manhã Eu acordo Menos são Não sei por que partiu sem Botafé